Fala galera, e aí tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Hooligan, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Um vídeo de terça-feira, mas é um vídeo que a gente ainda dá tempo de correr atrás de pedra Porque eu teoricamente eu tô gravando na segunda, né? E o meu guerreiro, ele tá sem pedra, velho, eu puguei uma terra podre com o pessoal aqui Eu tô indo pra lá agora, só fui em Ogrimar comprar food e um pote, que era o que o meu dinheiro dava Mas como o pote é de uma hora, eu vou conseguir utilizar ele tranquilo A galera tá chegando lá, provavelmente eles vão me sumonar É... Amon Mawai, só vou mandar aqui Só pra eles ficarem de boa Teoricamente o tanque tem Yoh, o healer tem Yoh, todo mundo tem um Yohzinho Então só o sacerdote que não tem nada de Yoh, mas como ele tá de DPS, né? O crítico mesmo pra fazer uma 10 é o tanque e o healer Se os dois forem amigos principalmente, a gente consegue fazer mais de boa E manos, deu uma melhoradinha na câmera aqui, eu dei um zoomzinho pra dar um pap, né? Porque tava muito mostrando o quarto e tal, mas agora tá mostrando mais a minha cara Que reflete a luz Meu Deus do céu, parecendo que botam a luz aqui Eu sumo Mas é isso E a gente tá fazendo, então, com o guerreirinho E a informação mais importante eu não passei pra vocês ainda Tá vendo que eu tô com o cap aqui do Capitão Caverna? Eu estou jogando de armas, mano Estou jogando de armas Eu vou testar esse talento agora da Senhora da Guerra Eu tô com 4.63 de item level E o que mais que eu posso falar pra vocês aqui? Ah, deixa eu ver Não, tá tudo 4.65 Eu ainda não posso pegar item 480 lá É 4.700 que usa pra pegar E os meus talentos, eles estão o seguinte Esses aqui Quem precisar olhar Eu vou testar Avatar e Senhora da Guerra agora Eu tava utilizando outros dois ali E já me tava dando um DPS legal Eu testei uma vez o... O... O FURIA, não E não tinha gostado muito Porque não tava ligando muito os golpes Mas agora Eu resetei os traits de Azerita Botei tudo pra coisa certinho E aparentemente tá bem Mano, mas tá muito melhor, cara Tá muito melhor Então a gente vai testar isso nesse vídeo E aproveitar e fazer a 10 da semana Porque Hoje à noite Eu já tenho um vídeo gravado, mano Meu Deus Hoje à noite ainda vou soltar um vídeo pra vocês do baú E já tenho vídeo pra amanhã também Já tá tudo gravadinho, bonitinho Então se você puder se inscrever no canal Vai ser muito bom Para os negócios Vai ser muito bom ter vocês aqui, meus queridos Vamos tentar dar o máximo aqui Pra gente poder fazer bonito Gastei o Senhora da Guerra aqui Nem era pra ter gastado Eu vou botar meu único frasquinho Aqui é só a gente bater no meio Não puxa mais nada Ele vai dar um dash pra frente Vai nas costas já pra não tomar isso aí Cara, o rugzão Meu amigo Cuidado Acho que os stack Se o bagulho não matar nós aqui Os stack vão Porque essa semana Uhul É foda Ali é um pulo complicado, cara Tem que matar o do meio aqui E depois já pular naquela galera lá Pelo menos se a gente terminar isso aqui Já E garantir a nossa pedra Isso aqui não precisa Ah, na verdade precisa Porque é uma 10 Esqueci Ah, o Senhora da Guerra Ele dá um puta pisão no chão, velho Não mata mais Senão Usei um gritinho ali O healer parece que não tá querendo curar, velho O que que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Esse aqui tem que matar Eu acho que esse pulo tinha que fazer, velho Não sei Vamos confiar, né? O outro guerreiro que a gente pode descer dando dano, velho Olha o tanque morrer de novo Vai matar aqui o bicho mesmo? Está fora de alcance Não mata não Eu acho que deu, velho Quase que não, quase que não dava Mas a gente esquipou um pulo ali Agora a gente vai direto pro boss Mas eu acho que não é muito assim que faz, não, cara Eu acho que não Só faltou no healer O healer voltou lá atrás Estou achando que essa pedra aqui já não vai dar certo Isso Estou achando O guerreiro tem que Nossa, bateu bem aqui Agora o cara já Eu tinha que ter usado a Senhora da Guerra antes, eu acho Todo mundo interrompeu simultaneamente Agora ninguém tem Nossa senhora Não está interrompido Os caras não focam o Ad, velho Como é que faz? Vamos focar o Ad aí, moçada Caralho, o healer Eu não sei como ele Interrompe, pelo amor de Deus Eu não sei como é que o healer manteve a gente vivo ali Cuidado Cuidado Ele não sei porquê Mas ele era pra ser mais tranquilo Vamos ver como é que vai ser os pulls aqui na frente Vou dar um gritinho aqui Só pra Isso aqui tem que coordenar os stun Aquela Essa moçada Só que aí vai dar muito stack, mano O cara tá pulando muito bicho Eu acho que lá na frente não vai Tá bom não Ai Caralho, velho O que eu tenho level desses caras? 4-67, mano Eu prefiro chegar mais perto Eu prefiro guardar isso aqui mais pra um Awezão, né? Eu tô gastando muito antes Aê, procou uma vez na vida Ah, eu acho que Caralho Tô batendo bem Acho que até pra uma primeira vez que a gente tá jogando mais sério Eu acho que eu nunca joguei uma mais 10 de ARMYs, velho Então Tô gostando de ver o desempenho, cara Tô gostando de ver Depois deixa nos comentários aí Falando se eu tô fazendo certo Se eu tô fazendo muito errado Porque é o julgamento de vocês que vai E vai me fazer continuar jogando com esse boneco Na verdade eu gosto de jogar de guerreiro, né? Mas eu prefiro fúria até então Vou dar um avatar E já vou dar um tornado aqui Eu queria ter usado a Senhora da Guerra antes Droga Interrompi Putz, podia procar, hein? Cuidado 80Kzinho Com o buff Nossa, velho Foi O que que isso aqui foi mesmo? Morte pela espada Aumente 100% a chance de aparo Ah, boa É bom Eu dei o dash na errada Desculpa, crã Agora sem avatar Sem tornado as coisas Aí o dano fica meio caidinho Mas quando a gente pode bater o O fino Nossa Senhora O time tá muito bom, velho Esse tanque tá batendo horrores Deixa eu dar um inspect dele aqui 463 também De level Nossa O cara O cara não correu da aranha ali Ele só deletou Ihru Ihru Terminar de limpar a sala, parça Cara, muito gostoso, velho Eu tentei jogar, gente Mas foi, tipo Eu tava sem os traits Eu tinha colocado o trait de fúria Querendo jogar de arms Aí não ia dar bom nunca, né? Cuidado Cara Senhora da guerra é style Esse talento Gostei Gostei O Malak que me sugeriu usar o Senhora da guerra Então salve pro Malak Fortaleceu demais a quebrada Cara, eu vou Usar os traits aqui Só pra poder matar logo Full Concentrations Nossa Da hora Bem da hora Vamos ver se o cara vai saber tancar Cara, que esse aqui tem que tancar aqui, né? Fuggy é sempre aquela surpresa, velho Vamos ver o que vai rolar Quem tem buff usa o buff Ih, tem que explodir Bora, vambora, vambora Uh, quase que eu dei dash, velho Quase que eu dei dash na frente dele Ih, ele não sabe Sabe sim, mentira Deu dash em outra pessoa Pegar os cocôzinhos É importante pra não juntar Mais adds ainda na gente Acho que agora ele vai dar outro dash Essa hora os DPS tem que tá tudo aqui pra cima Pra ele não correr o risco de ir lá pra baixo Tá vendo? Ele dá uma cuspida E a gente desvia Depois da cuspida tem que ficar Todo mundo pra cima Ó, single target Eu não tô batendo muito bem não Agora é a hora que todo mundo Toma muito dano, velho Vou vir aqui pegar esses Nossa, ele perdeu Dois perdas de controle? Não é possível Nossa, tanque Nossa, eu usei o Senhor da Guerra Errado Meu Deus, tô jogando muito mal nesse boss Tem que matar o Zad logo Porque o cara tá com muito stack Aí o Hiddle não vai conseguir sustentar ele Acho que deu ruim, hein? PT sem birrez Os caras não botando um birrezinho na party Cuidado Eu preciso chegar mais perto GG Primeiro wipe O que quebrou nós aqui Foi as investidas ter saído da direção, cara Foi muito quase Foi muito quase Mas isso aqui eu acho que já vai custar a pedra Já vai custar o tempo da pedra O cara ainda não morre, mano Morre logo, velho É, moçadinha É, os caras falaram da necrótica A necrótica é tendo Eu acho que não O cara falou que foi Foi falta de sorte No Tick spawn Eu acho que não foi isso não, hein? Acho que foi que a gente Quem tomou a investida Tava virado pro meio da sala E o boss saiu correndo que nem doido O único momento que a gente precisa Que a gente vai sair daquele canto É quando ele der a perda de controle Esse é o jeito certo de fazer esse boss Acho que até eu dei uma bobeada ali, velho Mesmo sabendo como é que funciona Eu acho que eu ainda fiz cagadinha Pode vir até aqui Aí você espera a plantinha Dá um adeus da despedida Cadê um Pô Deu shiny, shiny Alguma coisa que chama isso O five body Agora eu tenho um avatar Mano, já puxa, já puxa, já puxa Let's go, let's go Vamos, tanque Vai, filhote Deveria ter começado rodando não Acho que foi My bad Olha lá, ele cospe Agora a gente tem que ficar De todo mundo de lado pra parede E aí se ele der a investida Vai pegar na parede Eu acho que todo mundo certo Se ele der não, né? Certeza que vai dar É, foi pra outra parede Mas pelo menos ficou tudo aqui perto Agora ele vai cuspir de novo Trocou o trem Agora a gente tem que ficar meio que virado pra parede de novo Tá vendo? Vai na frente isso aí que dá muito dano Pega os cococitos Caraca, agora foi outro rolê, velho Outra Mas eu perdo de controle dele também Eu vou dar uma curada aqui pra ajudar Porque eu consigo usar o grito do guerreiro, né? Pra poder levantar um pouco a vida da galera Não cura, mas ele aumenta a vida Então Boa, agora todo mundo virado pra cima de novo Pra investida sair na parede É, o único cara que tava pro lado errado Foi o lado que tomou a investida Pô, aí é foda Pulão Que pulão Cuidado Essa perda de controle é zoada, mãe Olha onde que proc... Ah, eu não procou não Eu que usei errado Ihu Aí, agora procou Dá pra matar ele aqui mesmo no meio Mano, muito bonito Você bater 99, né? Olha só Não custava ter feito isso certo da primeira vez Nossa Agora 18 min A gente não faz Good job Os caras tão simpáticos, mano Quando os caras tão simpáticos fazendo pedra A gente tem que ser simpático também Cara, esse bicho aqui Vai matar ele aqui? A gente tem que fazer o... Percentage, né? Eu acho que a gente... Ai, carai Não toma isso que dói Ah, velho Tava no meio do pulo NA NA Ah, como a galera da live tava falando Not available Segura a franga aí, Tancão Esse bicho dói, velho Boa É que foda, galera É que o afixo da semana tá necrótica e estilhaçante, cara O tanque... O healer sofre muito Eu não fiz... Eu acho que não vai dar tempo de eu fazer Na verdade, eu nem tentei também fazer 10 mais com o Monk Porque tava muito complicado Tá vendo? O cara... Teoricamente, era pra ele tá curando de boa Só que os afixo da semana arrebenta 4, 5, 9 Capinha tá level 8, hein? Podia tá level 15 já, irmão Mas eu não posso falar nada Porque a minha tá level 10 É... Como é que tá o tanque? Deixa eu ver aqui Aproveitando esse momento de... Piração O cara voltou Ele poderia... Pô, o cara chegou Bora Vou tentar dar o meu máximo de dano nesse pool aqui agora E vamos ver o que vai rolar 5, 9, 9, 10 É, o cara tá falando dos trem Podia trocar, velho Se procasse mais um Ia ser lindo Só tem uma corinha aqui do guerreiro Um gritinho a mais Batemos 120... Não, o cara que bateu 122k, velho Meu Deus Você tem que tá batendo muito Deve tá com uns... Uns proc nível 3 aí Hard Acho que ele demora muito pra fazer um pool e outro, cara Pô, ele viu que o healer já deu uma... Segurada na onda Não precisa demorar tanto assim Terrupt ali, importante Desce por aqui, desce por aqui Desce por esse lado Por esse lado Por esse lado Por esse lado Boa Boa Time Vai, tanque Tá com medo de que, jovem? Isso é o tanque do rolê? Nice Dar uma batidinha no chão aqui Interrompi na hora Ufa Ufa Mano, eu não sei Eu não sei se é a luz do quarto Que tá me dando... Nossa, o cara só explodiu Deixa eu me curar aqui com o que eu tenho O tanque tá sofrendo, velho O tanque tá sofrendo Mas é isso Olha o tamanho do pool também Os bichos morreram muito perto É foda, né? Necrótica Mano, que semaninha de mística, hein? Que semaninha é essa? Mas eu não sei se é a luz do quarto que ficou tão gostosinha, gente Que eu tô, tipo, aqui... São o quê? 11h25 da noite Tô gravando pra vocês na segunda-feira E tô muito animado, velho Não tô com sono Não tô com nada Trabalhei hoje o dia inteiro Tá muito gostoso Tá muito E eu acho que eu vou transferir esse guerreiro aqui Pro área 52 Só pra ficar todo mundo no área 52 Esse bicho aqui tem que correr meio rápido Destruam agora O cara... Boa Uhul 70k, velho 70k, mano É muito gostoso bater com isso com o guerreirinho armas, velho Você tá louco Tá louco Agora no boss eu acho que eu não vou bater isso Eu gastei o avatar, né? Gastei tudo, então... Fora No tempo a gente não faz mais Infelizmente Tava de um pouco mais de... Audácia O tanque... Não sei o que ele espera, velho Vai querer explicar o mecânico? Ó, procurou o trem Já aumentou daninho Cuidado Ó, eu não peguei essa seta, cara Essa seta aí é... Quem tá com ela tem que levar pra perto do cogumelo Isso é... Corruptions blue Ai, tomei várias Eu acho que eu morri, velho Cuidado Corruptions blue Corruptions blue É, ó, isso aí F Ah, tomei duas seguintes Ai, Jesus Cristo Que eu fiz aqui, mano Eu ia muito Eu ia muito burstar nesse bicho agora, cara Eu não acredito que eu tô... Mano, pra qualquer lado que você vai Tem essas bolas vindo pro nosso lado Com saudade de um birrezinho, hein Deu um sorry, guys, ali Mesmo que... A gente vai quebrar a pedra mesmo Então mesmo que a gente fizer fora do tempo Fora do tempo não Mesmo que a gente volte aqui Acho que o pessoal não vai desistir, não Cuidado Tá pra matar, 30% Cuidado I believe Corruptions blue Ó, você vê, ó, mano Olha isso Ih, uh Tem que se pelar esse cara Hum É o hypezinho mesmo Galera gosta de tentar até o final, né, velho Poupar o tempo de todo mundo Cuidado É, o bom é que o Healy é um pala Então automaticamente ele vai bater um pouquinho Ah, ele... Ele passou ali no trem Vamos narrando a luta Ele vai deixar o negócio ali E agora vai explodir Ele vai voltar pra dar uma curinha no... Eu acho que eles vão matar ainda, velho Muito bom Muito bom mesmo Ele passou ali pra pegar uns estaquezinho E bolhou Agora ele só tem que se preocupar com a cura no tanque Nice demais Agora ele vai voltar a bater um pouquinho Pra dar um pouquinho de dano I believe Believe Escrevi certinho Cuidado Uh Doeu Agora na 38k, mano Foda que isso dá a corrupção estourar Agora ele lascou Corrupção não Debuff lá Nice Nice, guys Nossa, os caras jogaram, velho Achei que... Good shit Fuck yeah Galera animada Fuck yeah Isso Porra Mano, eu fiz cagada, velho Devia ter morrido ali, não Tipo, eu vim pra cá, desviei e voltei Aí eu debrei pro lado, debrei pro outro E deu ruim Deu ruim Tá vendo por que o povo não me aceita nas mais dez É por causa disso Tem nove minutos, mano E a gente ainda precisa matar um boss Será que... O porcentagem tá 66%, a gente vai fazer esse meio aqui provavelmente Bora, vambora, vambora, vambora Ah, ele quer esquipar, mas não pode esquipar aqui não, jovem Ah, tem o trem ali pra fazer também Ah, tem que fazer o... Fazer o obelisco Não preciso chegar mais perto Entendi Foi nada, mano Caraca, 160k, velho Você tá maluco É um combinho 160k Você não precisa nem ficar apertando o botão que nem doido Jesus Vou gritar aqui pra dar uma ajuda Obê Tinha que eu tinha dado Mano, esse tanque tá batendo horrores, velho Não sei o que tá acontecendo O que ele tá batendo tanto assim Essa aranha só tem que correr Corre nesse começo Só interrumpir Ela sai correndo, velho Isso aí, quem fica pra trás Não mata mais ninguém Ah, agora pode Agora pode Tem hora que a gente fica bem no DPS, cara O Júnior lá hoje E o cara falou uma coisa que eu achei muito, muito válida Não entendi, o que foi isso? Ele falou um negócio que eu achei muito válido, velho Ele falou assim que o WoW é um jogo que a gente joga É... Por micro, né? Micro instâncias Porque a gente tem que prestar atenção em detalhes pra poder ficar forte Ele não usou essa palavra Mas eu tô só parafraseando ele aqui E achei muito da hora Então eu tô passando pra vocês Porque, tipo, é realmente isso, velho Quando a gente joga com muitos bonecos Igual eu tenho feito aqui no canal Trazido bastante vídeo com um monte de boneco diferente Eu posso até dar um daninho Posso até fazer alguma coisa Mas nunca vai ser como um profissional Um cara que focou muito tempo em um boneco Focou em essência correta Focou nas coisas certas Então, a próxima expansão Eu quero muito fazer esse tipo de conteúdo pra vocês Eu sou... Pá, eu tô quase certeza que meu main vai ser o xamã Que eu vou começar o xamã Mas pode ser que mude alguma coisa, viu? Pode ser que alguma coisa mude nesse meio tempo Até o... Eu não ganhei o beta do Shadowlands ainda Eu queria estar testando no beta Quando eu ganhar, quem sabe Né? Mas o guerreirinho é sempre gostoso Jogar de guerreiro também, né, cara? Então... Cuidado A gente não pode ficar na frente não Porque o dano é... Dinistro Cuidado 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 Segura Capião Quatro minutos Eu acho que ainda vai dar tempo de fazer... Nossa, ainda falta porcentagem, né? Nia Nia Tem um grandão ali Daria pra fazer no tempo se não fosse a porcentagem Ah, ainda tem um outro obelisco Meu Deus Ainda tem um outro ali É, não daria pra fazer no tempo mesmo, não My bad A gente tá em mim, velho Cuidado Cuidado Sai da frente, sai da frente Sai da frente Que atrás vem, gente Pelo menos eu acho que a gente vai garantir o nosso baúzinho da semana, velho Mais dez À noite a gente vai abrir esse baú, tá moçada? Eu não consigo gravar vídeo pra vocês no meio-dia Porque eu trabalho Então eu chego do serviço às seis horas A primeira coisa que eu faço quando eu chegar em casa Vai ser gravar o vídeo pra vocês Só pra gente poder descobrir como que a gente vai melhorar nosso char essa semana Lembrando que nessa semana específica a gente tem o druida da aliança também Pra abrir um baúzinho dele E semana que vem a gente ainda vai abrir baús mais fortes ainda Porque eu vou poder fazer umas mais dez, mais doze com o Monk Quem sabe, né? Então vai ser bem da hora Conto com vocês na presença do vídeo hoje Lá pelas oito horas que sai, tá? Só pra deixar a visadinha aqui bonitinha Eu chego em casa, eu gravo, já posto pra vocês E é tudo nosso Mano, eu vou gastar Vou gastar o Tornado, mas não vou gastar o Quem é que morreu, véi? Morreu, fudão Eu tô correndo esse bicho, cara Eu vou só correr Eu sei que eu vou de B Se eu ficar Pra matar ele antes Pior que eu não tenho skill pra me curar Não tenho nada Um avatar pra eu poder utilizar Boa, Healer Nossa, ele corre muito, cara Calma aí, jovem Cuidado Aí Aí, deu bom Não morri pelo menos Salvei o Goldinho Salvei o Goldinho Ah Eu esqueço que se eu chegar Perder aquele portão ali Eu sempre sou puxado lá pra baixo Nossa, achei que eu tinha guardado O avatar pra poder usar Nesse bicho aqui O bicho é um pouquinho mais chato Mas eu acho que a gente tá Com dano bem da hora, velho O dano tá bem gostoso Da PTzinho O Healer tá curando bem Então Mas só que, infelizmente Com 56 segundos A gente não vai conseguir fazer Isso aqui foi punição Por conta das paradinhas E por causa daquele Wipe no primeiro boss Pra gente conseguir fazer no tempo A gente ia precisar Passar direto pelo boss Que depois a gente passou Relativamente mais tranquilo E Depois o tank foi demorando Pra fazer os pulls, né O que acabou Atrapalhando mais um pouquinho Eu vou comer de novo aqui Porque quando a gente morre A gente deixa de A comida deixa de fazer efeito E essa comida aumenta O meu acerto crítico Olha lá O Healer falou pra ficar Estacado nele Que a gente ficaria bem O tank O tank chegou Ele tava perdido Tadinho Pegamos o obelisco sim O tank perguntou Não, foi o paladino O paladino tinha morrido A gente fez o obelisco Sem Healer, velho Sem Healer e sem tank Aqui a gente tem que dar Um little burst A gente fica na frente dele Estacado com o Healer E depois a gente passa No meio da perna Agora olha que ele vira No meio da perna A gente não tomou dano Tá vendo Agora ele tinha que dar Uma arrastadinha no bicho De leve Fica dentro da luz Purifique Aí ó Passa debaixo dele Eu não tenho grito Pra nem vocês não, gente Mano, o tank tem que mover o boss Velho Não tem que mover o boss Tem que ver Tem que ver Eu acho que eu joguei bem aqui Não foi meio por mim Não foi meio por... Puta, ferro Nossa senhora, nossa senhora Boa Vou dar uma batalha aqui pra cá de bolo Cuidado 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 Nossa procou o trem Cuidado 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 Essa luta é chata pra caramba Ó, tem que só matar esse bichinho aqui Contágio detectado Higienizar Ai se porra Isso Nice guys We almost We dead Foi boa Foi boa Podia vir alguma coisinha aqui, né Uma montaria Já pensou que loucura? Nossa Veio um 455 Anelzinho Então é Maestria Maestria é bom pra mim Só que 226 Acho que os meus estão melhores Olha Ele vai aumentar meu item level Pra 464 Ou nem aumentou Nem aumentou Usar Bebe da ampola Ganhando 3 minutos de força Bônus Olha Dá um burstzinho ainda Que força Esse aqui Equipado Seus ataques Tem chance de conseguir você Aceleração Ataque tem chance de dar Dá quase um card de aceleração E esse aqui Se eu usar Eu ganho 3 mil e tanto de força Cara A força Aumenta a magnitude De seus ataques E habilidades Aceleração, né Que a gente usa Pra bater mais rápido Cara Eu acho que isso aqui Tá bem bacana, mano Pode fazer parte do burst dele, hein Só pra ficar 464 Eu acho que eu vou utilizar Esse aqui Eu vou fazer o teste Qualquer coisa Eu volto esse outro aqui Esse aqui eu não preciso utilizar Esse aqui eu vou ter que arrastar Pra barra aqui, ó Eu vou deixar aqui em cima É a skillzinha de defesa A chance de aparente 30% do dano que você receber Ah, esse aqui faz eu tomar menos dano Cara, tem que usar mais essa skill Aí o burst vai ser Esse aqui Aí eu dou essa skill Pra bater no chão Já começa a rodar Ah, não Eu errei, velho Essa aqui tem que ser a terceira Vou ter que usar a ampula aqui, ó A ampula A ampula vai aumentar minha força E aí eu começo a rodar Que não doido Mano, vai ser um burst da hora Nesse menino Mas, ó Pegamos pelo menos 464 de item level Amanhã no baú Se Deus quiser Vai vir um item 465 Bem melhor do que algum Que a gente tem aqui Vamos torcer pra vir Isso aqui, né Porque isso aqui é o único Que eu tenho mais baixo Pra gente poder dar mais um salto No item level Mas Eu acho que Praticamente tudo Que a gente tem aqui Vai ser um up Eu não tenho nada Acima de 465 E esses aqui Eu acho que não vem, não Né Vamos ver amanhã no vídeo, então Na verdade, hoje é a noite Pra vocês que estão assistindo Esse vídeo agora É na parte da noite Que vai sair, tá bom? Manos, obrigado por terem assistido Esse vídeo aqui Espero que vocês tenham gostado Do guerreiro Mano, meu guerreiro Tá ficando bonitão Tá bem style Esse tacapzão aqui Ficou muito louco Se você gostou Manda aí que você gostou Do guerreirinho Tá ficando bonito Tá ficando charmoso É isso, guys Muito obrigado por terem assistido Tamo junto E até o próximo vídeo Lembrando que amanhã Eu já tenho vídeo gravado Pra amanhã também Deixa eu ver Tenho vídeo, não Aí eu já vou gravar Manos, se eu conseguir gravar Muitos vídeos A gente vai ter praticamente Dois vídeos por dia Então eu vou avisando vocês Lá no Instagram Pedro Underline Rulli Tá bem aqui debaixo É só me dar uma seguidinha Dessa moral A gente vai fortalecer Aquela rede também Beijão E a gente se vê então A noite, hoje é sete Não, sete não Umas oito e pouquinho Abraço